...e para onde vão. Agradecer à Junta de Freguesia de Castelo Branco, Estel bem-haja ao Presidente da Junta de Castelo Branco do Pouro de Retribos e para abenizar a Cidade de Castelo Branco por os seus 250 anos. A Junta de Freguesia de Castelo Branco, no âmbito das comemorações dos 250 anos da Cidade de Castelo Branco, bem como das comemorações do Dia Internacional da Mulher, falou com a arquista plástica, Natasha Gomes, e desenvolveu um painel em homenagem à Mulher e ao Dia da Mulher. É o painel que se encontra nas minhas costas, onde a mulher e os seus vários simbolismos aparecem representados. Queria, nesta ocasião, e através deste painel, homenagear todas as mulheres albicastrenses, bem como a mulher em geral. Neste caso concreto, destacar o papel das mulheres que fazem parte do Executivo da Junta de Freguesia e do trabalho que vem realizando também em prol da nossa comunidade. A realização deste painel só foi possível porque os proprietários destes muros cederam, e desde a primeira hora de forma entusiasta, o espaço para que pudéssemos realizar esta obra. A eles também o meu agradecimento. Audio Jungle Junta de Freguesia Junta de Freguesia de Castelo Branco Sempre perto de si Junta de Freguesia de Castelo Branco Junta de Freguesia de Castelo Branco Silta de Freguesia de Castelo Branco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vejo as ruas da cidade entre o cair de uma folha de outono uma gota de chuva de inverno o nascer de uma flor na primavera o pôr do sol no verão o sorriso das nossas gentes à sombra de edifícios centenários cheios de história e magia jardins encantados e memórias de outros tempos caminhos por onde a freguesia viu nascer um cristelo branco contemporâneo atual moderno vivo vamos estar sempre prontos para estar próximo das pessoas disponíveis para ajudar a resolver os seus problemas e ouvir as suas sugestões junta de freguesia de Castelo Branco sempre perto de si a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, eu sou a Ana Adza artista albicastrense e realizei o meu último mural em Castelo Branco em homenagem a todas as mulheres a mulher e o seu lado espiritual a mulher em forma de flor de lótus com os chakras alinhados para uma introspecção e autoconhecimento de forma a emanar o equilíbrio e a igualdade Assim, em simbiose o feminino com a natureza as mulheres devem-se aceitar como são e celebrar a beleza natural que elas têm as formas que as contornam as cores que ressoem os cheiros que emanam e até mesmo os sons que cantam são o que as caracterizam de onde nasceram e para onde vão Agradecer à junta de freguesia de Castelo Branco em especial bem-aja ao presidente da junta de Castelo Branco e o Paulo de Rodrigues e para abenizar a sociedade de Castelo Branco para os seus 250 anos da cidade de Castelo Branco no âmbito das comemorações dos 250 anos da cidade de Castelo Branco bem como das comemorações do Dia Internacional da Mulher Falou com um arquista plástica Natasha Gomes e desenvolveu um painel que é em homenagem à Mulher e ao Dia da Mulher É o painel que se encontra nas minhas costas onde a mulher e os seus vários singulismos aparecem representados Queria nesta ocasião e através deste painel homenagear todas as mulheres albicastrenses bem como a mulher em geral Neste caso concreto destacar o papel das mulheres que fazem parte do executivo da junta de pedagogia e do trabalho que vêm realizar também em prol da nossa comunidade A realização deste painel só foi possível porque os proprietários destes menores cederam desde a primeira hora de forma entusiasta o espaço para que pudessemos realizar esta obra a eles também o meu agradecimento junta de freguesia de castelo branco sempre perto de si e depois de sequer da de castelo da a partir Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Audio Jungle. Audio Jungle. Junta de freguesia de Castelo Branco, sempre perto de si. Joga... Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma